Olá, promessa é dívida, estamos aqui entrevistando o Paulinho, aliás o João Paulo, palmeirense e o pai dele, o Paulinho, o professor Paulinho Salvador, o João Paulo é neto do Zé Cláudio palmeirense, o Zé Cláudio não está por aí, mais um amigo chegou aí, o João Paulo aqui, o Paulinho aqui, Paulinho filho, vocês estão vendo que é uma criança especial, mas ele, corrija o voo, o Zé Cláudio, a escalação do Bayern de Munique está errada, aí ele sabe a escalação do Bayern de Munique, do Olympique de Marseille, do time do Neymar, não é isso? É, então ó, ele tá contente, tá gostando do jogo? Tá gostando? Tá, falou, ó, daqui a pouco eu vou tirar uma foto pra pôr na rede social, tá bom? Aqui mais uma amiga aqui do seu lado, daí o Paraguai acabou da entrevista.